Em João capítulo 2, a Bíblia diz em Marcos 16,15 E de pregar o evangelho a toda criatura Quem crê e for batizado será salvo Quem porém não crê, será condenado Você está assistindo? Pega lá a sua Bíblia em Marcos 16,15 O ambiente é péssimo Eu estou no meio porque o homem é produto do meio Qual é a maior classe que frequenta? A classe aqui é a classe média Tem 40 anos de praça cedo Desde 55 O ano passado eu queria suicidar Estava com a cara de merda danada O meu é só da massagem ao homem Só, infelizmente Só da massagem ao homem Me aposentei Após esses 36 anos Tem 17 anos que eu mexo com a construção civil Tem um fato curioso de um senhor Que eu não sei se ele é, acho que ele é um pastor de uma igreja Ele rola aqui na praça Quando ele está falando a palavra do Senhor Jesus É uma apresentação bem curiosa dele As pessoas falam que ele tem problema de cabeça Mas eu acho que ele é super normal Passou a mãozão, está preparado no cemitério Aí o febre está mancou mesmo O febre está mancou mesmo O febre está mancou Maria, minha frente, também em San Antônio Pessoal que elegante É a ruína de Babilônia, querido O febre está mancou O livramento de Israel Porque Jesus também trabalhou, né? Esse aqui está rockstrans Ah, que doido, senhor Tá doido? Esse está rockstrans Olha, ele fazia uma penhazão toda E me rouba a corda, né, amigo? E diz que eu vou repetir assim Coisa de valor E como se eu fosse Muito Incomodado com esse tipo De negócio Diz a palavra de Deus O que adiantará ganhar o mundo pouco E perder a sua alma E eu quero morrer cansada em paz Mas Nem por muitos milhões Sem a graça de Deus Eu dispenso E aí quando eu vou com raiva Só vai todo mundo Ficar com homossexuais, sabe? Tive um problema aqui no ouvido Vou ser sincero Que quando a verra dessa manhã me ouvir É Eu não operei Porque eu deixei de gravê-lo E hoje até Deus Graças a Deus Hoje não purga mais Só que eu fui ouvir E ó, pode ver, ó Com certeza Numa vida diz Foi Jesus que diz Que tu vai ser condenado Mas Jesus não veio pra te condenar não Ele veio pra te salvar O que vai te condenar É você fugir de Jesus O pregador prega Aí tem que pulando Ele pode nem te ouvir Levanta e vai embora Unicamente presidencial Desde 1945 Então, são muitos anos Mas eu vou pra lá Eu vou lá pra frente Eu vou subir Vou lá pra frente agora Aí de noite Eu tô aqui vendo as minhas balas Trabalho com coco, açaí Com todo tipo de semente, né? Eu não estudo, não trabalho Não faço nada Qual que é o nome do senhor? Milton Campos Modesto Eu nasci no Espírito Santo Meu pai e minha mãe é hippie, né? Eu fui criado na comunidade hippie Até meus 17 anos Que eu tenho hoje Aí você não sai pra dar um rolé Pelo Brasil Bom, o mais interessante É a reunião da turma, né? Que cada hora é um assunto diferente Eu sou aposentado Com corretor de imóveis E eu dei minha parte aqui De diplomata Você tá filmando? Tem uma figura aqui Que é tradicional Aqui é esse aqui Mas esse aqui é apostador De tipo de futebol Essa terra é nossa Vem cantando a ele Vem cantando a ele Vem cantando Desconsertar com Deus Porque a Bíblia fala assim Trazeis no tismo a casa Um tesouro Para que haja muito dinheiro Compararam o homem a Deus Com maldição Maldição Sou o maldição Bancário Bancário E profissional Profissional É jornalista É advogado Médico Eu quero morrer cansada Em paz E de se pregar A toda criatura O reino do céu Que Jesus morreu de graça Para nós Para dar vida Àqueles que Que covardiaram Mas Deus Mesmo sendo ele inocente Aí Jesus Deve descer Por fora Deve descer Obrigado.